Salmo responsorial 99100 Com canto apresentai-vos diante do Senhor Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, sirvi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubiloso Com canto apresentai-vos diante do Senhor Sabei que o Senhor só é ele e é Deus, ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho Com canto apresentai-vos diante do Senhor Entrai por suas portas dando graças em seu ato com hinos de louvor Dá-lhe graça em seu nome, bendizei Com canto apresentai-vos diante do Senhor Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente Com canto apresentai-vos diante do Senhor